A palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 11, versículos 11 a 26 Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os doze No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos E os discípulos escutaram o que ele disse Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombos Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo E ensinava o povo dizendo Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviam isso e começaram a procurar uma maneira de o matar Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz Pedro lembrou-se e disse a Jesus Olha, mestre, a figueira que a amaldiçoaste secou Jesus lhes disse Tende fé em Deus Em verdade, vos digo Se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te ao mar E não duvidar no seu coração Mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá Por isso, vos digo Tudo o que pedirdes na oração Acreditai que já o recebestes E assim será Quando estiverdes rezando Perdoai tudo o que tiverdes contra alguém Para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus fala não só quando dá um ensinamento Ou quando ele conta uma parábola Jesus fala através de gestos Expulsar os vendilhões do templo Observar que aquela árvore Não tinha produzido frutos E no fundo qual é a figueira que não produzia frutos Era a cidade de Jerusalém que lá do alto ele via Ele queria que os discípulos entendessem Olha os frutos que se esperava dessa cidade E deste povo não vieram Nosso Senhor Nosso Senhor depois traz um ensinamento precioso e importantíssimo A respeito da fé As convicções profundas Da assistência que Deus nos dá Do amor que Ele tem por nós Do Seu Espírito que nos conduz Efetivamente nos levam A ter uma confiança imensa E nessa confiança Podemos pedir as coisas que nos são necessárias Que o façamos com toda a fé Com toda a certeza De que o amor de Deus nos conduz É palavra de vida eterna A ter uma confiança